Tem que comprar umzinho pra ela, tem que comprar um baixo pra ela Dá uma bonequinha pra ela brincar, mano Por aqui ficou pequeno, meu amor, você me ouve em casa em casa Só uma de cima, não dá de volta, né? Vale, ei, 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 ei Se aci 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 aca Por ali ficou pequeno, meu amor, você me ouve em casa em casa É uma de cima, não dá de volta, né? những sua cuidado, eu nunca me engueuelle Pouro esse fluo, meu amor, meuoeira Eu não me engano e não saio em olmaz Ou tetrar meu som gunta o que a gente tem neither E nos mandam a sua encarna Não precisa demorar Eu sei Que é ouvir Na mão Eu vou deixar o sonho Eu vou deixar o sonho Eu vou deixar o sonho Eu vou levantar dos meus errados Por ali se convidou O meu ser o que me pensa em mim Então eu vou me soltar Eu vou montar de Deus Eu falei, eu falei, ei 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 Eu me deixei lá de Deus Eu não achei o que eu vou me dar Eu vou me dar o meu amigo Eu vou me dar o meu corpo Eu não tenho 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 o meu corpo E o céu quente se me deu No telefone, no teu corpo que euUS vou chorar E oitá meu Çor Feio-feio te convido Salve o menos No teu corpo que meu choro Quange a palavra feliz All over Música 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 Música